Doutor Felipe, me ajuda! O que é esse probleminha que aconteceu no meu eletrocardiograma? Alteração de repolarização. Se você clicou nesse vídeo, é porque você deve ter recebido o seu laudo de eletrocardiograma com essa alteração. Alteração de repolarização ventricular. E eu vou te explicar hoje o que é essa alteração, o que pode significar, se isso causa sintomas, se isso é alguma consequência de alguma sequela no seu coração, se isso pode causar infarto, se isso pode causar alguma arritmia, se isso tem risco de vida. Então, se você está indo em dúvida, vem para o vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o doutor Felipe Souza, sou médico especialista em arritmia cardíaca. E hoje eu vou falar dessa alteração que dá no eletrocardiograma. Primeiramente, você tem que entender o que o eletrocardiograma faz. O eletrocardiograma é um exame que ele avalia os potenciais elétricos do coração, as ondas que nosso coração tem. O nosso coração, ele é formado por uma parte muscular que bombeia o sangue e também por feixes, feixes cardíacos dentro do coração que fazem a atividade elétrica gerada pelo próprio coração se transformar em impulsos e contrações. O eletrocardiograma é um aparelho que vai captar os sinais elétricos que o coração deixa nessa passagem de estímulos de câmaras para outras câmaras cardíacas, fazendo a contração e o relaxamento. A repolarização do coração nada mais é que avalia o relaxamento do nosso coração. Para você que é leigo, você tem que entender que essa alteração, ela é avaliada a partir de uma onda que é chamada onda T e segmento ST. Não quero que você saiba eletrocardiograma, você não precisa disso. O que você tem que saber é o que isso significa. Isso é grave? Isso é algum problema que você tem que se preocupar? Então, vamos falar com calma. Primeiramente, temos que dividir essas alterações, se são alterações primárias ou secundárias. Alterações primárias geralmente são pessoas que não têm nenhum problema do coração. Essas alterações podem aparecer relacionadas a pessoas que são obesas. Mulheres podem ter essa alteração, então depende muito de cada paciente. Na maioria das vezes, em corações saudáveis, essas alterações de repolarização não implicam nenhum significado maligno ou prognóstico pior para o coração. Entretanto, essas alterações podem vir acompanhadas de outras coisas. Por exemplo, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, distúrbio da condução intraventricular ou qualquer outra alteração que esteja escrito alterações secundárias da repolarização ventricular. Aí, nestes casos, essas alterações devem ser, como o próprio nome diz, alterações que denotam alguma alteração já no seu eletrocardiograma estão fazendo essa alteração na repolarização do coração. Se você teve um diagnóstico relacionado a alterações de repolarização, primeiramente, você fique tranquilo. Isso não dá sintomas. A alteração de repolarização é um fenômeno que acontece no eletrocardiograma. E, por isso, você deve ficar tranquilo que isso não está causando sintomas. Mas é sempre importante você procurar o cardiologista para que avalie se essa alteração pode estar relacionada a outras causas. Por exemplo, corações dilatados podem ter alterações de repolarização. Miocardiopatia hipertrófica, quando o coração começa a ter algumas alterações genéticas e aumenta a proliferação dos miócitos, podem ter também alterações de repolarização. Dependendo, existem alterações que são muito específicas de algumas cardiopatias. Mas se você tem coração normal, você é saudável e apereceu isso, fique calmo, procure o seu cardiologista e avalie isso com calma. Se você pegou o seu laudo de eletrocardiograma e você leu que tem uma alteração de repolarização e você já tem problemas cardiológicos, problemas de saúde, fique tranquilo também. Isso, como eu falei, não dá sintomas. É muito importante que, às vezes, você tenha a consciência que isso pode ser relacionado a uma alteração que você já teve, por exemplo, um infarto, no caso de você que seja um cardiopata, ou alguma alteração relacionada a alguma cardiopatia. Eu espero que eu tenha explicado direitinho esse problema para vocês, essa alteração no eletrocardiograma e espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.